Fala galera! Fala galera, boa noite para mim, boa noite para alguns, bom dia, boa tarde, aqui é Rafael, morador aqui de Itapema, Santa Catarina e venho fazer esse vídeo aqui também mostrando meu riff para o canal do Vinicius do Aquário Marinho Sem Grana, um canal que me ajudou bastante, tirou várias dúvidas, junto de outros canais também, de outras pessoas que me ajudaram bastante também. Enfim, vamos lá, vou mostrar um pouquinho aqui do meu aquário, é um aquário de 80 por 60 por 60, um aquário que teve uma história longa que para eu contar aqui vai ser difícil até o tempo dele. Enfim, resumindo um pouquinho ali, foi um aquário onde eu praticamente ganhei o móvel e esse vidro e fiz uma compra de um aquário completo de um amigo meu. Porém, esse aquário que eu comprei todo, eu peguei e só peguei todos os equipamentos dele de uso para mim, o vidro e o móvel e as lâmpadas luminárias, no caso eu vendi e equipei só esse vidro com o móvel que eu usava. Era um móvel antigo de madeira, que na verdade parecia um caixão preto, bem grandão, de trambolho, vamos dizer, e há uns dois meses atrás mais ou menos eu consegui, graças a Deus, a trabalho, a esforço e tudo mais um pouco, consegui realizar um sonho de ter um móvel de alumínio, deixa eu ver, dá uma façada aqui, dá para você dar uma olhada geral nele, suporte luminária e o móvel. Que eu tive que fazer por necessidade, antes que desmoronasse meu aquário, que ele começou a ceder uma trava central dele de baixo e eu peguei e tive que fazer uma gambiarra ali para sustentar um pouco e logo depois eu já fui fazendo o projeto desse móvel e posteriormente, depois do móvel, enquanto o móvel estava ficando pronto, eu já aproveitei o embalo já para fazer o suporte do luminário também. Que massa, falando um pouco mais dele, ele está montado aqui comigo desde setembro, outubro do ano passado, então é um aquário muito novo, mas também é um aquário velho. Eu considero como um novo ainda, bem novo praticamente, ele estava montado na minha cidade cerca de um ano também, quando eu me mudei para cá eu tive que desmontar ele inteiro e trouxe tudo para cá. Foi um puta de um trampo, mas hoje está aqui o resultado, sonho realizado e esse é meu riff, eu vou mostrar um pouquinho agora dos corais. Lembrando que eu tenho mais corais aqui, soft agora que comecei com alguns LPS, que ele tem um trampo, ele está começando, fica legal. Esse zoandos mesmo eu trouxe da minha cidade, perdi quase inteiro dele, ele tomava conta dessa rocha praticamente agora que está voltando. Ali em cima tem uma montipurazinha que está indo bem, devagarinho, mas está indo. Então eu tenho um leitor, um leitor, agora também recentemente coloquei um frogzinho ali, um smush. O que mais que eu tenho aqui? Tem uma pantastréia ali, também coloquei recentemente, uma mudinha pequena. Tem uma blastomousse que fechou por conta da guerra que está tendo ali. Um deise, uma mudinha de hielo que eu já fiz aqui, essa mudinha de leitor também eu já fiz aqui. Desses zoandos eu consegui tirar. Enfim, o aquário bem tranquilo, os peixes meio tudo com medo ainda. Não estão muito, muito acostumados. Já deu para ver por ali ter um hielo, ali tem um casalzinho de palhaço. Tem uma donzelinha escondida. Ali tem mais duas, Green Chromies. Tem um Pseudocromies Purple que está escondido em algum lugar por aí. E tem um Melanurse, que com certeza está escondido. E não pode querer limpar o vidro, fazer alguma coisa assim, ele já se esconde. Por enquanto, essa aí é a minha fauna. E tem um Bailarino também, que com certeza está escondido em algum lugarzinho aí. Mostrando um pouco do Riff, tem uma luminária aqui, que na época eu comprei desse outro amigo meu. Uma luminária que você deve conhecer já, não é das melhores. Mas aqui é um galho bacana, legal. Quem sabe futuramente coloque uma luminária melhor, mais moderna. Ali está meio frinho, mas dá para ver o 3 ledzinho que faz o luz da lua, que acende de madrugada. Na verdade foi a madrugada toda acesa. Aqui é uma régua que eu não fixei ainda. Estou bolando um jeito de fixar essa minha régua. Eu uso um Shiller, um Teco TR5, que dá conta do recado tranquilo. Não tem problema nenhum. Eu revesti as mangueiras dele com aquela, tipo um isopor de ar-condicionado. O controlador da minha bomba, que eu uso uma RW8, deixei aqui. Ali tem uma Sun Sun, só para complementar a circulação. A opção do camisa 4, está escondidinha. E agora eu vou mostrar um pouquinho do meu Samp. Acender a luz aqui. Acender a luz do Samp. Ali a régua. Deixa eu abrir aqui para vocês darem uma olhada. Lembrando que esse imóvel, olha, sai a tampa inteira. Não fazendo propaganda, mas é uma coisa bem prática. Olha, tampa bem tranquilo. E ali está o Samp, onde dá para fazer a manutenção tranquila. Fica bem abertão, bem fácil de trabalhar. Quando eu já instalei o Samp, que é um Samp novo que eu fiz. Porque o antigo meu não cabia aqui dentro. Era um trambolho, um Samp muito mal planejado, mal feito. Esse aqui eu já aproveitei e fiz encanamento branquinho. As mangueiras revestidas, os fiozinhos ali eu quero colocar aquele organizador para dar uma escondida neles ainda. Uma camuflada. É um Skinner. Um Bub Magos Max 5, da Conta do Ricardo, bem tranquilo. Ali as duas quedas. Porque duas quedas. É uma queda direta, uma queda do um dorso. E o retorno. O retorno eu não tenho registro. Só nas duas quedas. O enlouquecedor, o permostrata. Ali atrás tem um pouquinho de mídia. E é cruzado. O meu recalque. É uma bomba de R$2,600. Está dando conta também. Futuramente quero colocar uma eletrônica. Pela economia, silêncio nem tanto. Porque essa aqui é bem silenciosa. Então era mais pela economia. E ali eu tenho a minha reposição. Junto aqui. Tudo no mesmo sample. Ela não é separada. E ali para a iluminação coloquei um refletorzinho. Pensei uma época em fazer um ATS. Mas para ficar um negócio mais clean, mais limpo. No meu sample eu resolvi não pitar. Deixei só assim. E para fechar o móvel. Bem simples. Só encaixar ali embaixo. Fechei meu móvel. Bem tranquilo. O móvel que eu aconselho bastante. Bem prático, leve, bonito. Fácil de fazer uma limpeza geral dele depois. E é isso aí galera. Espero que curtam, que gostem. E esse meu riff.